O caso daquela escola estadual, a professor Miguel Amar Barreto em Presidente Prudente, que por conta da chuva teve uma série de problemas, me dá as imagens novamente, as imagens recuperadas. O que aconteceu? Começou a chover e começou a inundar parte da cozinha. Realmente uma situação complicada nesse espaço, são feitos aí a alimentação das crianças. O detalhe é o seguinte, que depois que a gente ficou em cima, cobrou, teve essa mudança. Olha só, equipes da prefeitura foram até o local e cortaram a árvore que estava caída desde outubro do ano passado no telhado dessa escola. Equipes aí precisaram ser chamadas, os bombeiros ajudaram por conta também da altura do prédio, viu? Então é importante te mostrar isso, pessoal. A gente ficou em cima, cobrou e agora a prefeitura está realmente se posicionando e trazendo uma solução para o nosso caso. A pergunta que fica é a seguinte, para que esperar ter um problema como esse? Para que deixar chover dentro da escola? Por que não resolve isso antes? Bom, a Secretaria de Estado da Educação falou que a reforma aí deve ser feita, tem uma empresa que está sendo contratada e vão ser gastos 14 mil reais para que esse telhado então seja consertado e não volte a chover.